Vamo lá, que loucura, hoje é dia da briga no Beauty Battle, oxi Hoje é o dia do xolo, hein, velho, hoje é o dia do xolo Ó o xolo aí, olha Caralho o Nicolas, velho Começa logo aí, velho, começa logo Nossa, o cara Ih, tem uma E Ih, rapaz, agora ferrou, hein, velho Ih, rapaz, Pineapple, o que que é Pineapple, gente? Abacaxi, velho, como é que é? Abacaxi? Baca? Abacaxi, não faz esse Nossa, que lindo Que isso, rapaz, olha o cara Que corra, tem um abacaxi, velho, é amarelo? Não, um abacaxi amarelo com marrom, com... Essas corzinhas em verde, né? Verde. É, meio... Meio verde, assim, meio cor de pó. Pior que não tem abacaxi no Minecraft, né, velho? Por isso que eles colocaram aqui na Pele Battle, né, velho? Faz sentido, né, velho? Pra você... Pra você se desfrutar, né, Mike? Das suas... Desfruta, Nicolás. Desfruta. Desfruta. Fruta. É mesmo, é. É. Tomara que eu consiga fazer algo decente dessa vez, né? É, pras pessoas não ficarem criticando, né? Não podem, não podem criticar, né? Não pode. Não, 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 não. Não. Que isso, velho? Cara, essas altruzes. Cruz. O cara, tipo, meio que falou assim, ah, sai fora mesmo assim. Então, velho. Ah, já era, velho. Eu sei que o Mike vai apavorar, velho, que o Mike é o tal do... Que apavorar o quê, velho? Isso é de boa, galera. A gente faz um desenho assim simples só pra brincar, né, gente? Eu não tô aqui competindo, né, velho? Pior, né? Daí vem o Nicolas da Pupi aqui no meio aqui, ó. Oi? Nossa, qual o cara quer tretar, gente? Nossa, que porra, velho. Não quero, não, velho. O cara quer aquela treta de raiz, hein? Aqui. Beleza, né, velho? Aquele abacaxi assim delicioso. Ah, ele parece fingido. Nossa. É, mas parece ser falso aí, velho. Que isso, velho? Porra. Os caras tão ali no gratuito, hein, velho. Tô no gratuito. Gratuito é pouco, velho. Gratuito é pouco. Gratuito é pouco? Hum, meu abacaxi tá ficando bem legal, velho. Que coisa pavorosa. Nossa, eu nem falo nem... Nossa. Que coisa pavorosa, velho. Pavorosa, velho. Que coisa pavorosa. Que era um abacaxi mais horrível, gente. Nem parece um abacaxi. Era pra ser um abacaxi, gente. Nem parece um abacaxi também, mas era pra ser um abacaxi. Não, não aparece. Teve erros no abacaxi. Ele foi deformado um pouco, mas tá fora isso, cara. Fora isso, né, velho? Não, hoje não foi. Fora isso tá de boa, né, velho? É. Hoje não foi o meu dia. Não, gente. Não, desisto. Que abacaxi mais feio, gente? Larguei no meio do caminho. Vou só completar aqui pra não ficar sem nada, gente, mas... Que que é isso, gente, que eu fiz? Meu Deus. Que que você tá fazendo nessa vida, Mike? Olha só. Pior que eu também, velho. Não sei o que eu tô fazendo aqui não, hein? Ah, galera, eu vou fazer assim, velho. Por causa do Bob Esponja aqui, velho. Eu não sei o que eu tô fazendo, hein, gente. Eu também não, velho. Eu tô todo perdido nesse desenho, velho. Isso que é verdade. Eu achei que eu sabia fazer um abacaxi, gente. Eu achei, velho. Olha isso, gente. Eu achei que eu achava. Você acreditou, Mike? Você caiu no conto, velho? Caiu no conto do abacaxi hoje, velho. Do abacaxi... É, delicioso. Pior que eu gosto do abacaxi, velho. Pior que eu sou viciado em abacaxi. É a minha fruta tropical preferida, velho. E não sei nem fazer um, né, velho. Que lamentável. Pô, e é meio triste, hein, velho. Triste? Triste pra caramba, né, velho? O cara gosta da fruta e não sabe o que faz. Lamentável. Que coisa horrorosa que eu fiz, gente. Eu vou dar uma olhada no vizinho, velho. Mentira, galera. Vamos lá. Será que eu, vizinho? Será que eu? Eu podia ter usado outros blocos, agora que caiu aquela ficha, assim, velho. Tá ligado? Agora que a ficha caiu. Bateu uma deprê agora, Mike. Olha aí. Pior aqui, né, velho. Tá triste, né? Aqui, aqui, aqui. Com certeza, né, velho. Bateu a bad agora, hein, velho. Você já virou aquela esponja, velho. Então, é o que tá aqui no meu desenho. Bateu aquela bad agora, hein, velho. Puxa. Bateu aquela que você fala... Puxa. Sério, velho. Sofreu um acidente, hein, velho. Sofreu um acidente. Sofreu, né, velho. Ô, Nicolás. Vou tentar desenhar outra aqui, velho. Tô fazendo a metano, não. Para, velho. Tô fazendo a metano. Ah, para, não. Tá quase pronta, velho, velho. Tá, tá pronto, velho. Olha, você nem fala, velho. Tá pronto já aqui. Não falei nada, mas... Tá pronto, né? Tá pronto já, velho. O dia que aparecer bombacha ali, o Nicolás ganha, velho. Bombacha, né? Chimarrão também, né? Chimarrão, assim. Árba da Tchê. Ah, isso aqui não ficou, velho. Abaixa aqui? Abaixa aqui, velho. Sério? Ah, tá feito já, gente. Nossa, o cara todo ranzinho, velho. O cara todo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Não, né, velho. Ah, não tô com criatividade, né, velho. Não tô. Pior que eu também não, Nicolás. Também não, né, velho. Termina logo isso aí. Termina logo, Alan. 19 segundos, velho. 19 segundos. Só falta ela fazer alguma coisa aí ganhando É, vai fazer, né Ele vai ganhar Ah, meu Deus, 10 segundos, gente Sempre, né, ele fica se fazendo, né Uou, deu tempo de terminar o que eu queria, gente Boa, eu acho que eu vou ganhar, hein Mentira Sempre, né, velho Nossa, que abacaxi mais horrível, gente Vai ser o primeiro Ah, se fosse pra fazer isso, ah, não, para Não, isso é uma cenoura de outro acordo Oh, para, ficou parecido com isso, gente Ah, para com isso Não, super, sério Isso aí não é abacaxi, não Ah, eu nem votei, velho Eu também não votei, velho Ah, isso é uma cenoura, hein, velho Pior, né E o bonequinho ali vestido de paixão, hein Pelo abacaxi Ananás Ele ama, né, velho Ele ama aquele abacaxi Pode falar aí Olha essa bando de cenoura aqui, velho Ah, eu vou dar um Legendary aqui, velho Sério, velho? Não Não, claro que não O Super Poop no seu tá vindo aí, não se preocupe O Super Poop, né Legendary Interessantinho, velho Pô, ficou legal essa aí, velho Eu vou dar um Epic, hein Ficou muito redondo, velho Ficou muito, parece uma bola Ficou uma bexiga, né Ui? Se é abacaxi que é assim, ahn Olha ali, isso aqui é abacaxi dark, né, velho Abacaxi dark Abacaxi dark, isso aqui é me azedo, hein, Mike Que ok, velho Super Poop, que é? Ah Super Poop, velho Noooosss Abacaxi tá podre, gente Ah, né Dá ok pra dar ok Porque é, sabe Abacaxi apodrecer Tá meio feio, né, gente Esse eu não compraria, hein Não compraria Outra cenoura Super Poop Ah, eu acho que eu vou ficar ganhando isso aqui, gente Que loucura Você sempre ganha, né? Não, dá o super publi dele. Não, vamos lá. Ah, sai fora. Ah, ó. Ficou um plurzinho, véi. Olha o meu aí. Ah, não. Olha, o cara é igual aos outros. Não tem... Ah, para, véi. Ele fez um copinho. Ah, sai daqui. O cara googolou geral aqui, hein, gente? Ah, googolou o quê, véi? Senhora. O cara jogou ali o Google ali, ó. Oxê. Que senhora? Cruz, gente. O cara tá insano, ele ficou bravo. Ah, gente, olha. Ele ficou revol... Uh... Ah, o quê? Mas... Que isso, véi? Perfeito, véi. Abacaxi. Perfeito, véi. Perfeito. Melhor abacaxi que eu já vi, véi. Faz sentido? Ah, esse aqui é cheio de amorzinho, véi. Ô... Abacaxi é apaixonado, gente. Aranha? Não, véi. Carinha ali e dislike, véi. Toma aí também. Lachelinho? Nós, o quê? Ih, rapaz. Eu dei epic, ó. O boneco todo cheio de amor pelo Agrippi ganhou, mas... Olha. É por causa do Super Pup do Nichols, né, gente? Não, eu dei... Não, eu dei good no seu. Ele deu good, ó. Pô. E você deu o quê, Mike? Eu dei epic, véi. Epic. Foi quase um legendary, véi. Quase um legendary. É, com certeza, né, véi? Tipo assim... Então quer dizer que você critica, mas você passa a mão, hein? É louco, hein? Esse Michael Fibro, né, gente? Eu critico e passa a mão, que louco. Que louco. Que isso. Ai... Então é isso aí, galera. Até a próxima. Depois dessa, falou. Falou. Falou.